É nova luz, vem de Jesus Cristo Todo amor, é nova luz, vem de Jesus Cristo Gente, sejam todos bem-vindos aqui nesse momento tão especial No qual nós sentimos verdadeiramente a presença dos benfeitores O carinho da espiritualidade superior Que abraça a Rede Amigo Espírita, que abraça a TV Nova Luz Porque o único desejo nosso aqui é de divulgar esse consolo Que é a doutrina dos Espíritos, que é absolutamente terapêutica Porque o conhecimento, as reflexões trazidas pela doutrina dos Espíritos Ativam verdadeiras porções de elevação em nós Neutralizam pelos pensamentos bons que nos proporciona a doutrina Esses ensinamentos neutralizam energias e ligações com entidades perturbadas Carenciadas, nos libertando Ai, nos dando um sopro de vida, de renovação e de alegria Bem-vindos, amigos, eu quero mandar um beijo pra Cris Dias Pra Nádia Briene, pro Ederson Caetano Um beijo pra Gisele, pra Genilda, pra Elza Moraes Um beijão pra Helena Padilha Alice Leonor Bandeira, um beijão pra Marli Gente, pra Lara, Eliana Aron Um beijão pra Cátia Souza, pra Fabiola, pra Vera Lúcia Passani Um beijão pra Nita Guiar, pra Maria Elza, pra Célia Ferré, pra Amada Maral Eurípides de Castro, um beijão Para Liane Santos, um beijo pra Marinalva Melo Elizabeth Rodrigues, Janaína Silva Oh, Rosilei, um beijão Elisângela Campos, um beijão pra você Sueli Rodrigues dos Santos, um beijão Zuleika, oh Zuleika, seja bem-vinda Rafael Melo, Eliane Ferreira Um beijão a todos os corações Que Deus reuniu nesse espaço interdimensional Zenia, um beijão, um beijão Carla Peraí que pulou aqui Onde está a Carla? Caroline Zuelir Ted Pontes Paulo Palomares Um beijo Eríssimo Batista Que coisa boa Thaís Maria de Lourdes Agora me peguei Paulo Palomares Carmen Ted Zueli Caroline Rosado Um beijo Marilda Iris Dutra Que bom você aqui Nossa, Renê Há quanto tempo, Renê Que coisa boa Você está no Brasil? Você está em Israel? Conta pra gente Emílce Rosado Maria Fernanda Bom dia Vânia Caetano Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Maria Araceles Denise Brinhol Nossa Denise Que coisa boa Denise é responsável pela área financeira aqui da nossa casa Um beijo Ah não A nossa Denise Brinhol É aquela que está sempre nos premiando com a sua presença No Jesus cuidando de você Amiga querida Participante trabalhadora da nossa casa Rúdi Que bom que você está aqui Cristina Olha Iara Suzana Coelho Márcia Gonçalves Neuci Suzana Luiz Henrique Oelma Gente Ai meu Deus Família virtual Família divina Família espiritual Gente olha Hoje eu tenho uma presença muito especial aqui Ele não está querendo aparecer Ah mas está todo mundo querendo conhecer o seu rosto Ele tem olhos lindos Vocês vão conhecer porque eu vou daqui a pouco levantar E vou puxar ele para vocês verem O nosso querido Rodolfo Que está sempre entrando no nosso programa lá de Portugal Olha só que alegria Rodolfo veio nos visitar Vai almoçar aqui com a gente Rodolfo Oh coisa boa Ele vai almoçar com a gente aqui Na casa de Maria Clara Conhecer nossas crianças Nós estamos hoje Parece-me que teremos dois grandes presentes Um é poder abraçar pessoalmente aqui ao vivo Nosso Rodolfo E outro nós estamos preparando Vamos ver se dá certo Thelma seja bem-vinda O Arne Marivone A Renê está em Israel Ah mas ela diz que da próxima vez Visito vocês se Deus quiser e permitir João Hoffman Oh que coisa boa gente Sônia Márcia Bom dia Lindos Que coisa boa Vamos rezar junto Vamos abrir as nossas mentes Abrir os nossos corações Vamos inspirar fundo meus irmãos Preparar o nosso corpo Abrir a nossa mente Porque todos nós Todos nós trazemos Dentro de nós Energias Muitas vezes de dor De saudade Nós que aqui estamos vinculados ao corpo Na terra Já vivemos tantas vezes Tantos amores nossos Estão encarnados E outros que nós não vemos há muito tempo Vamos neste momento Amá-los Através dessa oração Porque a oração é um ato de amor Então neste momento Deus para Que sois também a nossa divina mãe Neste momento Nós nos abrimos para receber-te o amor As energias de renovação De saúde Mas não as queremos apenas para nós Ajuda-nos Senhor A retirarmos as mágoas do nosso peito Ajuda-nos Senhor A entrarmos em sintonia com o teu amor Compreendendo o tempo do outro E neste momento Todos os nossos amores Encarnados ou desencarnados Que estejam próximos Que estejam próximos ou em corpos diferentes Que jamais se cruzarão com o nosso Nesta encarnação Que eles recebam essas vibrações nossas Que desejamos canalizar-nos Integrando ao teu sistema divino Que neste momento Todos aqueles Que têm ligação com o nosso afeto Desta e de outras existências Recebam essas vibrações de amor Nós nos abrimos Senhor Para te receber Pedimos por todos eles Envolve igualmente Aqueles que não comungam com os nossos pensamentos Que nos fazem ou nos fizeram sofrer Abençoa aqueles a quem fizemos sofrer no passado Nós sentimos muito Ó Senhor Abençoa a grande família humana Que os homens se aquietem e te ouçam E que o teu reino de paz e de amor Habite em definitivo Todas as mentes E todos os corações Gratidão Senhor Conduza as nossas reflexões de hoje Graças a Deus Nossa, que emoção Vocês sentiram daí? Eu senti um vento de luz Meus irmãos Vi como se fossem folhas Um vento dourado Trazendo como se fosse assim Uma areiazinha dourada Começando a criar um redemoinho aqui Que começou e depois a se espalhar A se espalhar e ir E eu tenho certeza Meu amigo, minha amiga Que onde quer que você se encontre Nesse Brasil, no mundo Você recebeu Porque para as energias dos fluidos Das vibrações Não há os limites que existem Para as energias sonoras Para as questões físicas Então se eu falo aqui A pessoa do outro lado da rua Não vai me escutar Mas a questão energética Fluídica Ela alcança a todos Que no espaço Encarnados ou desencarnados E se encontrem Allan Kardec explica muito bem Esse sistema Tanto no Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo Pedir e obtereis Quanto na Gênesis também E no livro dos médiuns Naquela parte em que ele fala Sobre as vestimentas dos espíritos Sobre a questão dos fluidos espirituais E da matéria do mundo espiritual Olha, isso abre o nosso campo De percepção e de entendimento Da vida Nos facilitando a romagem terrena E nos mostrando Que nós podemos fazer muito Nós podemos atuar nas guerras Dissipando-as Claro, cada um dando a sua contribuição De possibilidade pessoal Mas nós temos esse poder, meus irmãos Nós podemos fazer isso Nós podemos vibrar E envolver aquele que nós desejamos Que nós podemos ajudar E que esteja do outro lado do mundo O poder da oração É um poder muito significativo Que ainda não foi bem descoberto Até para nós, espíritas Quantas vezes dizemos Eu queria tanto poder ajudar Esquecidos, muitas vezes Que temos a maior e melhor ferramenta Não nas mãos Não nas mãos propriamente Mas na mente Mas no coração Que é o poder da oração Nós podemos fazer muito E estamos fazendo Que coisa boa É, gente Olha só Essas situações energéticas Acontecem mesmo Mas nós podemos superá-las Através da nossa vontade Através do nosso amor Kardec nos fala No livro O Evangelho segundo o Espiritismo Na questão No capítulo que trata Do poder da oração Que quando nós Movimentamos a energia do desejo Nós conseguimos grandes renovações E essa energia do desejo Nós movimentamos agora Ativando as conexões Para que nós possamos Nos dar as mãos espirituais E caminhar Nesse momento Para envolvermos Tantos corações Bem Nós estamos hoje Com a nossa orientação Do livro Jesus no Lar Que é uma obra fantástica Na qual os queridos companheiros Do plano espiritual Nos trazem Poderíamos dizer Lembranças De todo aquele grupo Que teve a oportunidade De conviver com Jesus E eu não me refiro apenas Ao grupo encarnado Dos discípulos, não Eu me refiro Àquela pléiade De espíritos Que acompanhava Aquele momento sublime No qual o Senhor Esteve na terra Para aprender E posteriormente Servirem de multiplicadores Eu convido vocês A acompanharem a leitura Dessa passagem Tão significativa Que os companheiros Espirituais Que não estavam encarnados Participaram E depois foram passando Em uma linhagem crística Para todos aqueles Que desejavam conhecer Então essa foi Uma das Das grandes Orientações Do Cristo Para a nossa vida O poder Das trevas Olha só Centralizando-se A palestra No estudo Das tentações Contou Jesus Sorridente Um valoroso Servidor Do pai Movimentava-se Galhardamente Em populosa Cidade De pecadores Com tamanho Devotamento A fé E a caridade Que os espíritos Do mal Se impacientaram Em contemplando Tanta abnegação E desprendimento Depois de lhe armarem Os mais perigosos Laços Sem resultado Enviaram Um representante Ao gênio Das trevas Afim de ouvi-lo A respeito Um companheiro De consciência Enegrecida Recebeu a incumbência E partiu O grande adversário Escutou o caso Atenciosamente E recomendou Ao diabo menor Que apresentasse Sugestões O subordinado Falou Com ênfase Não poderíamos Despojá-lo De todos os bens Isto não Disse o perverso Orientador Para um servo Dessa Têmpora A perda De recursos Materiais É libertação Encontraria Encontraria Assim Mil meios Diferentes Para aumentar Suas contribuições A humanidade Então Castigar-lhemos A família Dispersando-a E constrangendo-lhe Os filhos A enchê-lo De opróbrio E ingratidão Aventou O pequeno Perturbador Reticencioso O perseguidor Maior No entanto Emitiu Gargalhada Franca E objetou Não Vês Que desse Modo Se integraria Facilmente Com a família Total Que é a Multidão O embaixador Desapontado Acentuou Será Talvez Conveniente Lhe flagelemos O corpo Crivaluemos De feridas E aflições Nada disso Acrescentou O gênio Satânico Ele acharia Meios De afervorar-se Na confiança E aproveitaria O ensejo Para provocar A renovação Íntima De muita gente Pelo exercício Da paciência E da serenidade Na dor Movimentaremos A calúnia A suspeita E o ódio Gratuito Dos outros Contra ele Conclamou O emissário Para que Tornou O espírito Das sombras Transformar-se-ia Num mártir Redentor De muitos Valer-se-ia De toda Perseguição Para melhor Engrandecer-se Diante do céu Exasperado Agora O demônio menor Aduziu Será Enfim Mais aconselhável Que o assassinemos Sem piedade Que dizes Redarguiu A inteligência Perversa A morte Seria Mais doce Bênção Para reconduzi-lo Às claridades Do paraíso E vendo Que o aprendiz Vencido Se calava Humilde O adversário Maior Fez expressivo Movimento De olhos E aconselhou Louquais Não sejas Tolo Volta E dize A esse homem Que ele é um zero Na criação Que não Que não passa Que não passa De mesquinho Verme Desconhecido Impõe-lhe o conhecimento Da própria Pequenez Afim de que Jamais se Engrandeça E verás O enviado Regressou Satisfeito E pôs em prática O método Recebido Rodeou O valente Servidor Com pensamentos De desvalia Acerca De sua Pretendida Insignificância E desfechou-lhe Perguntas Mentais Como estas Como te atreves A admitir Algum valor Em tuas obras Destinadas Ao pó Não te sente Simples joguete De paixões Inferiores Da carne Não te envergonhas Da animalidade Que trazes No ser Que pode Um grão de areia Perdido No deserto Não te reconheces Na posição De obscuro Fragmento Da lama O valoroso Colaborador Interrompeu As atividades Que lhe diziam Respeito E depois De escutar Longamente As perigosas Insinuações Ouvidou Que a oliveira Frondosa Começa No grelo Frágil E deitou-se Desalentado No leito Do desânimo E da humilhação Para despertar Somente Na hora Em que a morte Lhe descortinava O infinito Da vida Silenciou Jesus Contemplando A noite Calma Simão Pedro Pronunciou Uma prece Sentida E os apóstolos Em companhia Dos demais Se despediram Nessa noite Cismarentos E espantadiços Para a gente Pensar No novo Essa aí Bateu Profundamente Nos nossos Corações Porque Como a doutrina Dos espíritos Nos orienta Ao autoconhecimento A gente Sempre observar Quais são Os nossos pensamentos No momento O nosso desejo E evangelizando Esse lado Nosso Com o conhecimento Novo Muitas vezes Nem tão novo Mas pouco Colocado em prática No passado Mas que realmente Desejamos agora Ativar E fortalecer Quando a gente Percebe Que ainda temos Uns resquícios De orgulho De vaidade De egoísmo Ou percebemos A nossa fragilidade A dor E a dificuldade De tirarmos A culpa Ou a mágoa Do peito Quando a gente Vê esse trabalho A gente diz assim Ah Para Não tem jeito não Mas não podemos Meus irmãos Porque nós Estamos a caminho Nós somos Espíritos ainda Adolescentes Já chegamos Ao nível De pensamento Contínuo De autoconhecimento Possível Mas ainda Temos muito A frente Quando nós Percebemos Esses anjos De luz Como Maria Clara E tantos outros seres Que encarnaram Desencarnaram Nosso querido Chico Quando percebemos Uma madre Tereza de Calcutá Nós nos achamos Tão longe Que muitas vezes Nos falta Energia Para continuar Porque nos julgamos Tão pequeninos Então Essa 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 lição Nos orienta Que nós temos Muitos benefícios Já recebemos Muito E já fizemos Muita coisa E precisamos ver Que nós somos Insubstituíveis Na criação De Deus Porque Cada um de nós Tem a sua vocação Nessa sinfonia Universal E ninguém Poderá Nos substituir É claro Que nos Quefazeres Da casa espírita Das atividades Se eu não Estiver Outro vai Ocupar Essa posição De continuar Com a bandeira Então Se falar Não existe Ninguém Insubstituível Mas a nível Da criação Nós somos Uma individualidade Totalmente Diferenciadas Uns dos outros Então Nós somos Uma canção Que Deus Canta Nós somos Uma poesia Divina E temos Os potenciais Crísticos Que Deus Nos oferece E que vão Sendo postos Em atividade Com o nosso Desejo E a nossa Vontade De realmente Fazer o melhor Mas aí O que nos cumpre É continuar É perseverar Perseverar Ah, tem uma dificuldade Ali, outra dificuldade A colar Parece que ninguém Me entende Parece que está Dando tudo Errado O corpo Não está funcionando Direito Outro dia Repassamos Aquela lição De que Nós somos Imortais Quando uma companheira Vem nos falar Do seu diagnóstico De uma De algo Que é considerado Uma doença grave Na terra E em realidade Meus irmãos Todos nós Vamos para A pátria espiritual Mas quando chega Aquele momento E eu reconheço Porque eu já estive Aguardando Um diagnóstico É E Naquela semana O meu coração Ficou assim Tocado E as minhas Responsabilidades E as minhas Filhas E aquilo que eu Preciso fazer E aí vieram Os benfeitores E falaram Mas as suas meninas Antes de serem Suas filhas São filhas De Deus Tudo vai se ajeitar Se você tiver Que partir Olha que essa fala Não me foi nada Consolador Porque eu comecei Então eu estou indo E não Eles apenas Aproveitaram Para me trazer Uma lição Inquestionável A vida vai Continuando E muitas vezes O nosso papel Já não é mais Aqui É acolar Então ao acordarmos De manhã Precisamos ter Esse sentido De que Senhor Eis-me aqui Desejaste-me Colocar aqui Neste corpo Nesta família Nesta situação Neste país Seja feita A tua vontade Senhor E que eu esteja Em sintonia Eu esteja Integrado Integrada Ao teu sistema De amor Para que essa alegria De viver Me invada Estando o corpo Perfeito ou não Estando as situações Perfeitas ou não Porque a perfeição Tu sabes Qual é Para a minha vida Ajuda-me a ter lucidez Para que eu aproveite Até o último minutinho Que eu estiver Enraizado Ou enraizada Neste corpo Mas eu já sei Que eu sou imortal Que vai haver Num momento Um sono profundo Como este Que eu tenho Durante todas as noites E aí ao dormir Eu abrirei os meus olhos Para novas belezas Para novo sentido De trabalho Para novas aquisições Para novas viagens Olha que coisa maravilhosa Você que gosta De viajar Você gosta de viajar Você gosta Rodolfo Você não gosta De viajar E a vida Está te conduzindo A tantas viagens Né meu amigo Eu gosto de vir para casa Olha ele está dizendo Assim Eu gosto de vir para casa Rodolfo Chega aqui Vem para cá Põe uma cadeirinha aqui As pessoas Têm que te conhecer Ele é tão bonito Gente Vocês têm que conhecer Rodolfo Vem cá Vem cá Senta aqui comigo Vem cá Vem dividir Esse momento aqui Traz uma cadeira Olha só Gente Digam aqui Para mim Eu não estou mais lendo Não estou conseguindo Mais ler nada Mas o pessoal Está nos vendo Rodolfo Carlão Vê se o Rodolfo Está aparecendo aqui Está aparecendo Gente Olha aqui Dá um oi Tudo bem Fala lá Como é que está Portugal Frio Está muito frio É Portugal É um excelente país O segundo melhor do mundo Olha só Qual é o primeiro É sempre esse aqui Olha só gente Que coisa boa E o Rodolfo Ele está participando Não tão ativamente Por causa do trabalho Mas já participa Do movimento Espírita Português Faz palestras Conta um pouquinho Desse movimento Para a gente A gente conversa Sempre sobre isso É engraçado Que é um movimento Ao mesmo tempo Muito semelhante E muito diferente É diferente Porque é o único Que eu vejo Que tem identidade própria Sem ser um movimento Espírita no Brasil Provavelmente por termos Por lá Por Madri Pelas Calis de Madri Lá na Espanha Pela Inglaterra Somos espíritos Provinhos Nesses lugares Você não sentiu Nenhuma familiaridade Quando chegou lá Não? Assim Você chega Antes de ir para Portugal Especificamente Eu estava no Reino Unido No Reino Unido Eu não me sentia tão em casa Agora Portugal é diferente Eu me sinto bem Chega a ser estranho Eu me sinto familiarizado É isso aí Como se estivesse na sua casa Não Definitivamente não Não A minha casa é aqui Ah é isso aí Quando a gente tem As nossas raízes Mas isso dá um sentido De que nós somos Meio planetários O centro espírita Lá tem o mesmo cheiro É coisa boa Tem um movimento Assim é bem Parecido Para ter uma noção Da diferença O centro espírita Em Portugal Tem uma sede própria Quando eu digo própria Muitas vezes é lugar E tal Mas exclusivo No Reino Unido Especificamente na Irlanda O centro espírita Funcionava dentro De uma igreja Olha só O Estevam Com o grupo todo lá Assim nesse processo De aluguel De ambientes O ambiente alugado Era dentro de uma igreja Tinha uma brincadeira Que a gente ainda fazia A vantagem é que Quando termina a reunião A proteção continua É isso aí A proteção continua Porque está dentro De uma estrutura religiosa Mas era dentro De uma igreja católica Olha só gente Que coisa interessante São vivências fantásticas De companheiros Verdadeiros heróis Que tem uma dificuldade No espaço Eu conheci uns companheiros Quando estive Maravilhosos todos Lá na Inglaterra Dizendo que a instituição Havia iniciado Que eles participam Com o aluguel De uma boate Eles alugavam Uns horários Na boate Quando eles chegavam Havia aquele cheiro De álcool E de cigarro E depois de iniciar Da prece Tudo mudava O ambiente mudava Então Nota-se que a espiritualidade Superior Está ali investindo Em qualquer momento De espiritualidade Que a gente tenha Eu brinco Que eles Pensou um pouquinho Melhor Eu vou aproveitar Aquela brecha Que pode ser Que não ocorre de novo Não ocorre de novo Ou pelo menos demora Então vamos lá ajudar É isso aí É isso mesmo Eles estão aproveitando Todas as oportunidades Então a gente percebe Aqui na nossa casa Essa situação Começamos uma tarefa A espiritualidade Está ali Abrimos o nosso coração Para os benfeitores E eles estão ali Há um trecho Lembra do André Luiz Que logo no começo Quando aparece Clarencio E ele reclama Quando ele faz a oração E Clarencio aparece André Luiz narra Pela pena de Chico Xavier Na primeira obra Que ele psicografou Nosso Lar Que ele já estava Há muito tempo no Brau Há oito anos Né? Viver André Luiz Oito anos no Brau Eu fico com medo Quando for a minha vez Olha Você lembra O que a Maria Clara Falou Que a gente encontra Do outro lado Aquilo que a gente Traz dentro do coração Está aumentando o medo Está resgatando Aí a gente Para com isso Deixa de ser Exagerado na culpa Eu estou brincando Mas então Olha só Ele No momento que ele ora Ele percebe o Clarencio Aí ele começa a reclamar Poxa Eu estou aqui Há tanto tempo E aí o Clarencio diz Mas você fez a prece Só agora Ou seja Há uma necessidade De nós Buscarmos Nos integrar Porque Deus está Deus é Mas Há necessidade Da busca Bater e abrir Seu Zá Buscar e achareis Bater a porta E abrir Seu Zá Porque aquele que pede Recebe E aquele que procura Acha Olha Nós estamos aguardando Outra visita Que daqui a pouco Está chegando Então vou convidar vocês A fazerem hoje Uma visualização Especial Vamos Inspirar fundo Vamos fazer junto Rodolfo? Pode ser Então Então está bom Está certo Muito obrigada Aqui um abraço Ao vivo Que coisa boa Rodolfo Você está aqui Com a gente Você está sendo Convidado também Convidada Venha participar Do nosso programa Venha almoçar comigo Vai ser muito gostoso Obrigada Vem passar o amanhã Aqui com a gente Está bom? Vamos toda sexta-feira Aqui Outros dias também Outros dias de tarefa De trabalho Que não para Numa casa Que tem Desde oito horas da manhã Até cinco horas da tarde Crianças Então vamos lá É simples Inspire fundo E ao expirar Você vai sentir No seu coração Uma energia Toda a paz Todo o amor em você Inspire fundo novamente Retenha o ar por uns instantes E ao expirar Sinta novamente Essa paz Que adentra em seu coração Deus Que sois nosso pai Nossa mãe divina Neste momento Evocamos o teu amor Que todas as tentações Tudo aquilo que nos fala Da nossa pequenez Da nossa pequenez Neste momento Seja transmutado Em flores de esperança De fé De consolo Porque reconhecemos Senhor Que somos pequeninos Mas também reconhecemos Que somos teus filhos Visualize essa luz Penetrando em você Através da cabeça E se espalhando Pelo seu corpo Como se fosse Um vento dourado Que começa Da cabeça aos pés A trabalhar em você A ativar Todos os potenciais divinos No seu coração Muito bom Sinta Essa energia Trabalhando de dentro Para fora E observe a cor delas Sinta Essas energias Se espalhando Pelo seu corpo Pode entrar Sinta esse amor No seu coração Observe as cores Pode entrar Pode vir Pode vir Carlão, pode continuar Com a música, viu? Envolvida Envolvida Por essa luz Que ativa Sua sensibilidade Vocês hoje Por aqui Chega aqui, Cris Chega aqui Olha, vamos lá Olha, olha só Vem cá Minha flor Isso Minhas lindas Vem cá, Simone Gente Olha, vem cadê Lindinha Gente, olha só Vem cá, Simone Dá um tchau Para todo mundo Olha só A Simone É uma das diretoras Na nossa casa E a Simone Trabalha com as crianças Toda sexta de manhã É um movimento Fala um pouquinho aqui Se juntar um oi Oi, gente Olha que momento lindo É muito bom Muito bom Gente, cadê a Cristina? Só eu Olha só a Cristina Cassiano, vê se o pessoal Consegue ver a Cris Olha só Gente, olha a Cristina É uma das diretoras Da nossa casa Está aqui de segunda Sexta De oito horas da manhã Até cinco horas da tarde Trabalhando Orientando Como orientadora pedagógica Manda um beijo, Cris Um beijo para todo mundo E aqui são as nossas flores As flores do jardim De Maria Clara Essa é só tudo É isso aí Olha só Gente, a Regina A Regina é a nossa fada Ela fica com as crianças É aquela monitora Que está aqui diariamente Trabalhando os valores Com as crianças Além da Regina Nós temos os voluntários Que trabalham A matemática O português O inglês Enfim Gente, a Tânia Dá um olhado A Tânia Gente, a Tânia é responsável Pela comidinha gostosa Que a gente tem Todo dia Deliciosa Deliciosa Coisa boa Não vou ter a tia De limber a panela Não vou ter a panela Quem é que gosta Da comidinha da Tia Tânia? Eu também Quem é que gosta De dançar Com a Tia Simone? Eu Quem é que gosta De trabalhar Com a Tia Regina? Eu Dá um beijão também Você, Lindinha Quem é que gosta Do carinho Da Tia Lindinha? Eu E quem é que gosta Do carinho Da Tia Cris? Eu Gente, olha só Aqui tem um pouquinho Das nossas crianças Que estão aqui Todos os dias Eu queria Muito que vocês Conhecessem um pouco Essas crianças Porque elas Nos alegram a vida Elas dão sustentação E chega num ponto Que a gente não sabe Quem ajuda quem Na realidade Eu acho que são elas Que nos dão suporte Aqui na TV Nova Luz No grupo Espírita Eurípides Eurípides Barçalufo Porque a alegria Delas A energia Delas Dão forças Para nós Seguirmos adiante Quantas vezes Eu estou aqui Veio chorosa Porque os desafios São muitos Mas aí Eu recebo um abraço Dessas coisas lindas Dessas crianças maravilhosas E aí Tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo fica divino Tudo fica mais velho É muito compensador Eles é que nos dão É isso aí A realidade Eu acho que é eles Que nos dão mesmo E eu convido vocês A fazerem o Pai Nosso Com todos nós Vamos fazer o Pai Nosso juntos Para terminar o nosso programa Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o Pai Nosso com a tia Vamos lá Pai Nosso que está no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o nosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O Pai Nosso que cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aquele que não foi pedido Não deixe de cair no coração Mas que vai do mal Amém Assim seja Um beijo gente Vamos dar tchau Vamos dar tchau Tchau